A outra ação que você pode fazer, no caso de financiamento imobiliário, é uma ação de rescisão de contrato. Quando você percebe que não dá mais para pagar aquela parcela, você quer se livrar do problema, e muitas vezes na vida a gente dá um passo para trás e dois para frente, você dá dois passos para trás e pede a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. E aí você consegue trabalhar com teses que você foi induzido ao erro, você consegue trabalhar com boas teses, é uma ação, você fala, poxa, mas eu estou desistindo do imóvel, você está saindo pela porta da frente, você não está saindo pela porta dos ruínos. Então é uma ação interessante porque se você conseguir ganhar essa ação, e a chance é maior do que a ação revisional de juros abusivos, que é uma ação complicada e perigosa, se você ganha uma ação revisional, você vai ter recurso até Brasília. A ação de rescisão de contrato normalmente é feita um acordo. E se você conseguir fazer um acordo, você se livra da dívida, a vida que segue. Pelo menos você tirou esse peso das costas, entendeu? É uma possibilidade, né? E a última possibilidade que você tem, que eu também não orientaria você fazer, é a ação de perdas e danos. É uma ação que você faz pedindo perdas e danos em virtude de juros abusivos, taxas abusivas. Dessas quatro ações que eu te falei, se você fosse fazer, Bruno, a única que eu acho que você tem chance de sucesso é a rescisão de contrato. E aí daria para alegar o quê? Você foi induzido ao erro, às vezes o corretor, corretora, fala que você vai pagar com facilidade a prestação, mas não fizeram um cálculo real dos seus ganhos, dos seus vencimentos. Então daria para trabalhar em cima disso. A rescisão é uma ação interessante. Ou a ação café com leite, que é a ação de exigir contas. É uma ação mais leve, que o objetivo dela é a gente puxar para uma audiência de conciliação e mediação para tentar fazer o acordo. Não é uma ação perigosa para você, entendeu? Tudo que eu te falei de leilão, só se você ficar sabendo no leilão. Por enquanto não tem nada, entendeu? É fogo, viu, Bruno? Eu tomo muito cuidado, sabe, para te orientar. Mais que o professor você ganha um amigo aqui, porque se você cai na mão das pessoas erradas, eles te cobram uma nota, faz você arrumar dinheiro, pagar cartão, pagar parcelado, aí você não ganha ação, porque mentira para você, e ainda você arrumou mais uma dívida. Então precisa tomar cuidado. Os falsos profetas é o que mais tem no mercado. O pessoal que não entende, não sabe o que está fazendo, mas ele sabe arrancar dinheiro. No seu caso, a sua situação, ou eu faria uma rescisão de contrato para me livrar do problema e começo de novo, ou eu faria a ação de rescisão de contrato, para me livrar do problema, ou eu faria a ação café com leite, que é a ação de chamada a exigir contas para tentar forçar um acordo, entendeu? Está cortando? Voltou? Voltou, né? Voltou, agora voltou. Voltou? Voltou? Não? Voltou? Está me ouvindo agora? Voltou, voltou, né? Acho que foi a internet. Ô, Bruno, eu... É, está cheio. O povo quer arrancar dinheiro. O povo não tem dó, não. É, então... Voltou. Agora afirmou, né? Agora afirmou. Afirmou. Ô, Bruno, a ação revisional, eu sei que você vê até na internet aí, eu vejo pessoalmente na TV, né? Vem que para nós, que nós vamos reduzir os juros abusivos, você vai pagar 50% a menos. É uma picaretagem danada, né? Na verdade, eles cobram de você, entra com a ação e não ganha nada, né? Você perde. E o problema de perder, não é só perder. Se você perde e você não tem júcia gratuita, você tem que pagar sucumbência. E sucumbência é para o advogado que ganhou. Então, você vai ter que pagar aí, pelo menos... Nossa Senhora, você vai ter que pagar pelo menos 10 a 20% do valor da ação. O valor da ação é o valor do apartamento. Olha a fria que você entrou, entendeu? Então, precisa tomar cuidado. O povo é maluco, né? O povo sai fazendo as coisas, não está nem aí. Acho que a gente tem que ter respeito, né? As pessoas, né? Porque a minha preocupação com você, não adianta nada a gente fazer uma ação, não ganhar, e aí você arrumou mais uma dívida. Você arrumou uma dívida comigo, como advogado, e arrumou uma dívida também, se perder a ação, mas comência. Olha a fria que você entrou. Eu orientaria, ou você faz a ação de rescisão de contrato, rescinge o contrato, e você vai ter que devolver o imóvel, mas talvez você consiga receber parcial que você pagou, 50%, 70%, né? É uma ação que tem um risco menor que uma revisional. E outra ação que você pode fazer é uma ação de exigir contas. Mas qualquer ação, Bruno, e eu gosto de falar isso, porque eu prefiro ter o seu respeito e sua amizade, qualquer ação não existe causa ganha. Eu nunca vou esquecer um rapaz que me contratou escritório, e aí ele começou a chorar, e eu sou muito claro, sabe? Eu sou do bem, eu amo o que eu faço, dou aula todo dia, sou escritor de vários livros de direito. Não tem causa ganha, o judiciário é terrível, o judiciário um juiz pensa de um jeito, o outro juiz pensa de outro jeito. Então, não é porque você vai fazer uma ação, você vai resolver o seu problema, é uma tentativa para resolver. Então, tem que analisar até que ponto compensa, porque se você consegue ligar para o banco, o gerente, às vezes você tem um gerente legal, que dá atenção, se você consegue resolver sozinho, sem ação, é a melhor dos mundos, porque aí você não gasta com advogado, e não corre o risco de perder. Eu tentaria pelo banco, eu tentaria ligar lá e falar, olha, eu quero fazer um acordo, é que você já teve a resposta, eles falaram que não, né? É, eles falam isso, já está no jurídico. Você tentou um gerente de conta corrente? Porque, às vezes, não são todos, mas às vezes o gerente de conta corrente, ele tem contato, ele é atencioso, ele está ligando na área, eu tentaria, viu? Eu tentaria fazer isso. Se não resolver com o gerente de conta corrente, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ação de exigir contas, é uma ação com risco menor, é uma ação que você vai obrigar eles a prestarem contas para você, quanto você deve, quanto você pagou, e nessa mesma ação, você pede uma audiência de conciliação, e mediação, o juiz pode acatar ou não, mas é uma chance que você tem de se livrar do problema, né? Entendi. É, eu iria por esse lado, Bruno, eu acho que fazer uma revisional pode ser uma fria, você pode se machucar aí, financeiramente, né? Eu iria por esse lado, eu acho que a revisional não dá. A ação de perdas de danos é muito fraquinha, para você, o risco de perder é grande também. Eu faria ou uma ação de exigir contas, ou uma ação de decisão de contrato, mas antes disso, eu tentaria ir na agência, pedir ajuda do meu gerente, para intermediar, para fazer um acordo, tudo, sabe? A ação de exigir contas, para que serve essa ação? É uma ação que você faz contra o banco, para obrigar o banco a prestar contas, porque você liga para um lado, liga para o outro, liga numa central de atendimento, ninguém te fornece essas informações, né? Corretamente. Então, é um direito que você tem, né? Não, não. Essa ação, na verdade, dá até para pedir, tutando antecipada, para suspender o leilão, mas o juiz teria que acatar, e não é tão fácil. Normalmente, eles não acatam. Já consegui, já deu certo no escritório, mas não dá para ter certeza. Pedir, vale a pena pedir, mas nem sempre dá certo, viu, Bruno? O direito de preferência no leilão depende muito do edital. Quando o edital não fala nada, existe um entendimento que você teria direito de preferência, mas vai muito do edital do leilão, só que não temos edital do leilão porque o imóvel não foi enviado a leilão ainda, entendeu? Deixa eu tentar o cadastro agora inversível aqui. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Vamos ver. Você financiou direto com a agência ou foi o setor de crédito imobiliário? Como que foi, Bruno? Vamos ver aqui isso, acho. O que foi, Bruno? O que foi? O que foi? Amém. 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 Deixa eu tentar achar aqui, Bruno. Só um minutinho. Amém. Tem um sistema muito bom, Bruno, que a gente consegue achar o imóvel no leilão, mas não aparece nada. Esse imóvel ainda não foi o leilão, viu? Não foi. Por isso eu estou... Graças a Deus, né? Agora, o que eu nem sei fazer? Isso é muito importante. Você tem que ir atrás dessa gerente, seja ele, seja ela, porque às vezes o gerente, de conta corrente, ele dá uma atenção especial, ele sabe ligar no departamento. Se ele falar a mesma coisa, ah, já está no jurídico, não tem o que fazer. Aí eu oriento que a única forma de você conversar, forçar essa conversa, esse acordo, é uma ação de exigir contas. Não tem outra, né? É a única forma que você tem que forçar essa tentativa de acordo. Não existe... Não é porque entrou com a ação que o juiz vai marcar essa audiência, não é porque entrou com a ação que vai suspender o leilão. É claro que tudo tem que ser pedido, fundamentado. É o momento de pedir tudo, né? Mas nem sempre você leva tudo ou, às vezes, não leva em nada, né? Precisa tomar cuidado. Mas teria que fazer isso. Mas precisa tomar cuidado, porque o leilão extrajudiciário é muito rápido, né? Ele é muito rápido. Ele é rápido. Ele é rápido. E outra coisa, a gente tem a máfia da turminha que gosta de leilão, né? Os investidores. E agora está na moda, né? Então, além dos investidores, agora tem muita gente que cai de paraquedas, tentando arrematar imóvel, achando que vai ficar milionário. Esses malucos na internet aí, né? O direito de preferência, ele é a possibilidade do ex-proprietário, no financiamento imobiliário, na alienação fiduciária, recomprar o imóvel. Na prática, ele existe e o ideal é que esteja estipulado no edital, né? Ele aparece na alienação fiduciária e também no ilhão judicial. Dá para aplicar em dois cenários. É possível o direito de preferência dos leilões. Dá para aplicar quando esse direito é manifestado, né? Às vezes por pais também dá. Não precisa ser você. Pode ser seus pais, filhos, o cônjuge também, a companheira. Poderiam tentar exercer esse direito de pagar o bem do devedor. Então, é uma tentativa, sim. Se for o leilão, você pode fazer, naquelas ações que eu te falei, que é a ação de nulidade do leilão, você pode fazer o depósito de juízo e tentar evitar o leilão. Ou, se já aconteceu, tentar exercer o direito de preferência, entendeu? Você vai ter que pagar o... O direito de preferência é arrematar o imóvel. Você vai ter que pagar o preço da arrematação, entendeu? É estranho, né? Mas é isso mesmo. Você arremata o imóvel e aí esse imóvel, além de você pagar o que você arrematou, você tem que pagar a diferença da dívida. Porque quando o imóvel vai a leilão, a gente tem aquela falsa sensação que não... Quando o imóvel vai a leilão, a gente tem aquela sensação, né? Foi leilão, não tem mais dívidas. Mas não, depende do valor que foi feito a arrematação. Se a dívida sua é de 80, o imóvel foi arrematado por 50, você ainda deve 20 para o banco, entendeu? A ideia do leilão é suprir a dívida. Se não suprir, o saldo de remanescente você tem que pagar. Você vai depositar o valor da arrematação. Porque o direito de preferência, você vai exercer se alguém dá o mesmo lance que você. Entendeu? Quando você arremata imóvel, você exercendo o direito de preferência, esse valor que você arrematou, você tem que pagar. E a dívida remanescente, o saldo que ficar, você vai ter que acertar.